50 mil pessoas. Este é o número de brasileiros que aguardam na fila por um órgão. A doação é um gesto que salva vidas, contribui para o bem-estar do indivíduo que recebe. Você já parou para escutar seu coração? Já ouviu ele bater? Cerca de 230 pessoas no nosso país aguardam pela chance de ouvir um coração novo batendo dentro do peito. No Brasil, os primeiros procedimentos aconteceram nos anos 60. Poucas pessoas sabem, mas a transfusão de sangue também é considerada um transplante. Aliás, esta é a doação mais comum no mundo. Existem dois tipos de doadores, o doador vivo e o doador que perdeu as funções cerebrais. Só para você ter uma ideia, se todos os órgãos de um doador com morte encefálica forem aproveitados, 25 pessoas são beneficiadas. Na Holanda, desde 2020, uma nova lei determina que os adultos acima de 18 anos, considerados saudáveis, são doadores de órgãos. Já na Espanha, a país líder em transplantes no mundo, essa legislação já vigora desde 1979. Aqui no Brasil, cada cidadão é responsável por essa decisão. E após a morte, apenas a família tem a palavra final. Por isso, se você deseja ser um doador, informe seus parentes sobre essa vontade. Te encontro num próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintal